A CIDADE NO BRASIL Mas precisamos de algo mais poderoso! Mais poderoso? Tá me tirando, menino? Que caçadora, Fih! Deixa eu te mostrar o que é poder! Eita! Eu sou igual a Mulher Maravilha, só que em vez de lançar a tiara, eu lanço meu coelhinho! Ah, então você deve servir! Cortaram a nossa energia! A torre de tanto tá sendo atacada em... Ah, espera só um instantinho! Oi, amor! Tudo bem? Tudo, miga! Tô só esperando da hora do painel, pode falar! Quê? Mas... Aqui tá tudo pronto! Como a Mulher Maravilha ama sorvete, fiz um sorvetódromo aqui! Que que a gente colocava no sorvete de abacaxi que ficava genial! Ei, mas que sirene era aquela? Desce ao menino prodígio, nada importante! São lascas de limão siciliano! Boa! Aqui tá tudo pronto pra maravilha! Aaaaaah! A gente não tá aqui pra trocar receita! Nós somos heróis! E nós... E nós... Fala, amor! Quase... Não... Tô ligado pra testar... Conexão! Cascão! Você é a pessoa perfeita pra ajudar o Robinho aqui! Olá, cabeças flutuantes! O que vocês costumam fazer quando invadem sua torre de comando? Ah, isso é fácil! É só de idaibusca, idaibusca, sacou? Gente, gente, foco! Mônica, vocês... Ué, vocês já começaram a conferência sem mim? Não, menino, a gente ainda tem uns minutos! Pelaí, Mônica, você tá falando com o Batman? Pintar lulas, que maneiro! Seu Batman, eu sou seu maior fã! Só que a minha cosplay! Ai, é só o Lobby? Você não pode chamar o Batman, não? Mas por que vocês precisam de ajuda? Vocês não têm superpoderes? Claro! Epa! Tcharam! Se eu não posso sair de casa pra ir até uma convenção, o DC Fandome vem até mim! E a gente não vai perder o painel da Mulher Maravilha 1984 por nada! Vai ter a Gal Gadot, a diretora do filme Patty Jenkins, Kristen Wiig, amo o Chris Pine e o Pirlo Pascal, esse eu sei falar de leito o nome! O Cozzi! Bora pro Rodo Zeray, gente! Depois de hoje, só na estreia! Peraí, peraí, peraí! E a gente? E o ataque? E como é que a gente faz pra... Ué, o que foi? Eu tava terminando de instalar o telão do terraço, bem a tempo do painel! E ainda fiz sorvete vegano de abacaxi, com canela e raspas de limão, maninho! Ui, maninho! Mandou bem demais! Gente, tô indo então! Vai começar até já! Beijo! E, Lobby, manda um bate-beijo pro seu Batman! Valeu, turma! Bom banheiro! Galera, eu travi pedindo de umas partes! O que que rolou? Ô, cês tão me ouvindo? Galera! Galera, eu travi pedindo de umas partes!